Aproximadamente mil associados devem votar amanhã aqui na sede da Associação dos Servidores Municipais, que está localizada no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Duas chapas. A Luciana Copatti colocou seu nome à disposição para presidente. Tem seus projetos para a associação. A gente quer reunir todo mundo, assim que se eleita for, para ver as ideias. Tem muita coisa que eu quero fazer. Quero fazer um clube do associado, onde a gente possa ir com as nossas crianças até idoso, que isso não tem hoje. Um espaço onde tenha playground, parquinho, até piscina. O Adilcione Colli já foi presidente. É a terceira vez que coloca seu nome à disposição para continuar trabalhando pelo grupo. Vamos, como a gente fez na época que eu estava à frente, criamos vários convênios, criamos o cartão da FM, que hoje funciona com o cartão de débito, onde o associado, na hora de ir às suas compras, é um benefício muito grande. Fizemos várias reformas, ampliações na sede social. Então, é isso que a gente vai continuar, ampliando os convênios. A eleição da nova diretoria acontecerá amanhã, das 8 às 18h30. Não fecha para o almoço, mas vocês precisam ir lá. Se nós queremos mudar, vamos tirar um tempinho para ir lá. É 10 minutos, tá? E votem na chapa 2, a chapa da renovação. É por cédula, né? Chapa 1, chapa 2. Nós somos a chapa 1, a chapa da seriedade do trabalho.